Pega a visão do Profit do Malborão hoje. 15 dólar virou uma Butterfly Autotronica de 1.405. Ele pegou, ele ainda tinha 611 dólares de saldo, já tava num Profit lindo. Ah, quer saber foda-se, vamos de caixa Invisible. Olha o que o Malborão aprontou. Veio uma KKZ Hardened de 208 dólares e uma M4A1 Hot Rod. Olha aqui o preço dela, mas prende. 881 dólares. Ou seja, forrou mais 1.090 dólares. No Totality, Malborão da Massa forrou mais de 2.500 dólares. E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alpe Dragon Lore com adesivo dourado Krakowia 2017 e um iBuy Power. E mais 10 Facas Lore, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de 85 mil reais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Olha o meu Profit no poste o seu Profit. Eita, Primax! Agora o Primo está de faca! Profitaço aço. Cara, eu não tinha visto isso aqui não. Depositei uma Flip Gamma Doppler no site. Aí saí com a Butterfly. Dropei a MP9, o Wild Lily, na Invisible e peguei a Butterfly como opção de troca. Aluve as skins para garantir o Profit máximo. A Alp Lightning Strike e a M4 Print String peguei na semana passada na caixa Invisible. Que isso, Paulinho? 50 virou 1.500 euros. Ai, Saulo Minim! Ai! 50 euros virou 1.700 euros. Ai, Saulo Minim! Ai, ai, Saulo Minim! É louco! Boa pra nós! Olha o Jota, é o louco! Duas Asimov que eu coloco. 20 dólares virou 200, 100 reais virou 1k. Olha, e ele fez mais Profit ainda. 20 dólares virou 300, Zeca Pau Gordinho, 1 dólar virou 73, Rio Zera, 1 dólar virou 92. Agora vamos fazer um sorteio de depósito na conta de vocês aí pra ver se vocês têm a mesma sorte que esses manos aí. Mano, eu preciso de uma Butterfly Gamma Doppler pro sorteio mensal de junho. 25 dólar, uma Butterfly de 3.000 dólar. Porra, só espero que ela não venha Minimalware, né? Isso que é Factory New. Seria muito legal. Seria extremo. Ó, 90. Se eu tivesse dado 1 tilhão, o Basto já teria vindo. Mano, eu vou ter fé que ela vai vir, hein? Ai. 98! Meu Deus! Por que eu não mantive 100? Puta, com 100 dólar, eu já teria pego ela, guys. Ah! 93! Não, vamos ter fé, vamos ter fé. Essa Butterfly tem que vir pra nós sortear pra vocês, mano. CSGOL.net Deixa eu fazer aqui o adzinho, né? Do cupom. CSGOL.net Cupom CALVO. Cupom CALVO te dá 30% de bônus no seu depósito. E você ainda pode participar dos sorteios do Saulinho. Quais são esses sorteios? Sorteios diários. No caso, no dia que você depositar, você pode participar. Hoje a gente vai sortear uma Nômade Aquecimento de Aça. Esse aqui é o Playside dela. Olha como que ela tá linda. Mais uma Luva Fade. A Nômade vai pra um, a Luva Fade vai pra outro. Dois vencedores. A gente tá rolando também o sorteio mensal do mês de maio. Malp Dragon Lore, mais 10 facas Lore. 85 mil reais. E também tá rolando um sorteio especial. Experiência para ir em Rio com tudo pago. Você e mais um acompanhante terão transporte, ingresso pra todos os dias do evento, hospedagem em mil reais pra gastar com alimentação e Uber. Sorteio especial também aí. Tudo isso pra quem depositar nos CSGOL.net usando o cupom CALVO. E ainda vai ganhar três dias de blogueiro, né? Que vai ter que gravar tudo pra nós mostrar aqui na live. Tá faltando fé, Saulinho? Pô, irmão, não é nem que tá faltando fé que acabou... Pô, acabou de vir um provérbio 98 que era só eu ter mantido os tirinhos de 100 DOL que teria pago muito rápido. É o que fazer graça, né? Ah, eu consigo ganhar uma Butterfly de 3 mil DOL com tiro de 25. Eu errei. Eu errei. Eu fui, moleque, dessa vez eu errei. Ah, não! Aí é sacanagem. Mano, agora eu vou manter nesse tirinho de 25 DOL. Vamos! Eu errei porra nenhuma! Uhul! A Butterfly é de vocês. Qual o Provébile? Ah, Provébile 994. Olha esse Provébile. Tá lá. Agora nós temos a Butterfly pra sortear pra vocês. Já vamos dar o check nela aqui. Irmão, olha essa Butterfly que nós ganhou. Float 0.01. Vamos sortear ela pros 6. Olha que faca. Ah, não. Vou ter que inspecionar essa faca dentro do jogo. Ai, guys. E gastamos quanto no total? Foi uns 500 e poucos DOL? É, gastamos uns 500 e poucos DOL e ganhamos uma faca de 3 mil DOL. A gente vai sortear essa faca pra vocês junto com... Se liga na AK do sorteio. Só que qual que é a parada? Ela veio veterana de guerra. Por quê? Porque uma minimal era dessa é 50 mil reais. Tá ligado? Ela é cara pra... Uma minimal era não. Uma field tested. 50 mil reais. Ela é cara pra caramba. A gente ganhou ela. Ela é cara também. Só que ela veio veterana de guerra. E o pente dela tava muito bagaçado. O pente dela tava bagaçado, ó. Aí a gente fez esse craft aqui, ó. E, mano, deu uma disfarçada legal. E, pô, ficou good. E a parte de cima da AK não tá com tanto desgaste assim. Dá pra ver que é uma Wild Lotus, tá ligado? O que tava meio bagaçado era o pente. Deu uma disfarçada legal. Ah, tem também a Glock. Glock Emerald. E também iremos sortear pra vocês aí. Ai, Saulo, quanto que vale no Pix? Eu só quero saber do Pix. 14 mil reais, praticamente. E aí, se a gente colocar os 14 mil reais, mais os 35%, porque aqui é 35% abaixo, né? Mais os 35%, a gente ganhou uma faca de 19 mil reais, praticamente. 18.900. Só que no Pix, 14. Então, quem ganhar ela, vende por 14 mil no Pix. CSGO.net, cupom salvo. 30% de bônus. Toma aí essa butterfly, irmão. 20 tentativas de 25 dólares resultou numa butterfly gamadopla. Chama-no pro fit. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.